Manhã de terça-feira, delegacia de polícia civil da cidade de Coruatá, por aqui tudo tranquilo. Nas últimas horas não foi registrado nenhum caso grave em Coruatá. Nenhuma condução por tráfico de drogas ou porte legal de arma e nenhuma apreensão de entorpecente. Mas nesta manhã de terça-feira, o delegado Rafael da Rocha foi informado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão que a delegacia aqui da cidade tem que suspender o alvará de eventos festivos. Então, nesse momento, a delegacia de Coruatá não está fazendo a emissão desse documento para quem tenta ir fazer algum evento no seu bar ou no seu espaço cultural. A polícia também está determinada, juntamente com as autoridades do município, a coibir qualquer tipo de aglomeração que possa trazer problemas de saúde para a cidade de Coruatá. Nesse momento, as autoridades de saúde alertam toda a população que o aumento da Covid-19 na região leste do Estado é real. E a situação pode se complicar ainda mais dependendo da sua consciência. Então, aqui na delegacia, hoje, donos de bares, pessoas que têm espaço cultural, não terão como fazer a emissão do alvará, ou seja, a liberação para esses eventos. A polícia, durante esta semana e no final de semana, vai estar rodando nas ruas, tanto a civil quanto a militar, coibindo qualquer tipo de evento que possa provocar aglomeração aqui na cidade de Coruatá. E aí E aí E aí E aí E aí